Salve galera! Beleza? O que é que eu falo é esse óleo? Dessa vez galera eu vou falar sobre O evento da Sony Se você curtiu, gostei Compartilhe e veja com seus amigos Fiquei com o sininho pra não perder notificações A seguinte galera Tava rolando Um rumor forte Falando sobre Um evento da Sony Que ia ter agora em agosto Que é o Stage of Play E esses rumores Sigam o que tizou Que a partir do dia 6 de agosto Às 17 horas Horário de Brasília Vai ter um Stage of Play Falando Dos principais jogos Que Estarão nos consoles Mas galera Vai ter também Um pouco Dos jogos que Que foi Anunciado No No evento Antes da Sony Do Play 5 Fechou? Mas galera Quem falou Que Que vai ter data Do Play 5 E o preço do Play 5 Estão enganados Porque eles não vão falar nem a data Nem o preço do Play 5 Nesse Stage of Play O principal do evento Era isso A data De lançamento do Play 5 E o preço do Play 5 Eles não Não vai rolar Eles não vão falar nesse evento De dia 6 Fechou? Dia 6 Vai ser só jogos Jogos Third Party Que no caso Vai ser um jogo Múltipla forma Que vai Que vai ser lançado No No Play 4 No Oni E no PC Fechou? Mas perdone galera Pelo lado de fundo Do que Minha irmã Estão jogando Mas galera Esse evento É só para falar Sobre jogos mesmo Nada de Data de lançamento Do Play 5 E nada de preço Fechou? Então é isso galera Dia 6 mesmo 5 horas da tarde Vou ver se faço Uma live Com vocês Nesse dia Dia 6 Quando tiver O evento Seja Play E também galera Até ter o horário Tanto de tempo Que vai estar Disponível o evento Online né Bem dizer O evento Vai ter 45 minutos De Jogos E gameplay De games Novos Fechou? Mas galera Tem games também Que vai estar disponível No No Playstation 4 Na oitava geração Daí Beleza? Então é isso galera Ficando por aqui Aguardo Vocês No estejam Play Dia 6 E também Galera Isso já estava Dos tempos Estava Tendo Rumores E especulações Sobre esse Evento Estejam Play De agosto Mas agora A Sony Estão Embrugou Oficialmente Falando Que Vai ter sim E se conquistou Agora Hoje No dia 3 De agosto Então é isso galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Aguardo as novidades Hoje Hoje